LITURGIA DA PALAVRA Vós que tendes sede, vinde as águas. Vós que não tendes com que pagar, vinde e bebei com alegria. Isaías 55, versículo 1. Oração do dia. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração de vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1º ao 9º e 12. Naqueles dias o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Retificando. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto, que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse. Viste, filho do homem. Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores de um e de outro lado do rio. Então, ele me disse. Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 46, versículos do segundo ao terceiro, quinto ao sexto, oitavo ao nono. Refrão é o nono versículo. O oitavo versículo, melhor dizendo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Repetamos. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor, para nós, é refúgio e vigor, sempre pronto. Mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Repetamos. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, versículos do 1º ao 16. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Salmo 50, versículos 12 e 14. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda em hebraico. Muitos doentes ficaram ali, deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí, se encontrava um homem que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem, deitado, e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, Queres ficar curado? O doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água é agitada, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha curado, tinha sido curado, É sábado, não te é permitido carregar a tua cama? Ele respondeu-lhes, Aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram, Quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem, que tinha sido curado, não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da comunidade católica, nova aliança, e-mail, santini.novalianca.com.br Eu não tenho ninguém, João, capítulo 5, versículos do 1º ao 16. Vejamos o que diz Antônio Carlos Santini. De tempos em tempos, a água da piscina de Betesda borbulhava. O primeiro enfermo que entrasse na água ficava curado. Milagre? Não sei, alguma propriedade curativa da composição salina da água? Não sabemos. Mas sabemos do cenário terrível formado por um amontoado de cegos, coxos e paralíticos à beira da piscina. Talvez uma cena parecida com aquela que presenciei na rodoviária de Imperatriz, no Maranhão, em uma de minhas viagens missionárias. A miséria humana em todos os aspectos. E ali está estendido no chão, doente, anônimo. E sofre sua enfermidade há 38 anos. Jesus se aproxima e faz uma pergunta chocante, quase indecente, diria alguém. Queres ficar curado? A resposta é fria, resignada. Não tenho ninguém. Ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Temos a impressão de que o infeliz se acostumou à própria desventura. É assim que as coisas são. Por isso mesmo é provável que o doente tenha ficado surpreso com a ordem recebida, levantar-se e ir embora. Curado, é claro. Sem fé, sem esperança, puro dom gracioso de alguém que se compadece. Dom Claude Hout se inspira nesta passagem para nos alertar para o conformismo com nossa situação. Em nossa vida espiritual, aquilo que mais nos tenta é a petrificação. A esclerose que inevitavelmente leva ao desânimo. E abaixamos os braços. O mesmo ocorre em nossa vida pessoal. Mesmo na vida comunitária ou eclesial. Sempre fizemos assim. Então, a nova brotação, que só pede para crescer, torna-se madeira petrificada. Quantas iniciativas mortas no ovo. Porque nós não cremos na vida. Ao contrário da reação do homem da piscina de Bethesda. Nunca é tarde demais. É cômodo justificar-se. Deixemos para outros que virão depois. Outra pessoa que tenha mais imaginação, mais oportunidades. Meu tempo passou, não é mais para mim. Que coisa, né? Que justificativa. Dom Hout quer mudar nosso desânimo. Jesus vai romper este círculo infernal e diz ao enfermo. Levanta-te, toma tua cama. E anda. Jesus não discute. É inútil. Ele dá uma ordem. Somente uma palavra de autoridade pode devolver a vida ali onde só existe morte e imobilismo e esclerose. O que fazia aquele homem a não ser, a não ser, comprazer-se em sua própria morte. E tudo muda, não repente. Eis o homem curado de pé carregando sua ridícula padiola rua afora. E ele ainda sofrerá com os fariseus incomodados com sua cura. Também eles, eles, esclerosados e engessados em uma camisa de força disfarçada de preceitos. E nós, queremos ser curados? Ou vai dar muito trabalho? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Tem piedade de mim, Senhor, pois perdi as forças. Salmo 6, versículo 3. Vamos agora ao santo do dia, porque é sempre importante nós passarmos a história do santo do dia. É, o santo do dia é aquele que nos transforma, nos deixa uma mensagem de quebra. Cristo, porque o santo do dia fez a mesma coisa que Cristo. É, se entregou ao próximo. Primeiro santo do dia, eu captei as informações no site da TV Século XXI, rs21.com.br. O santo do dia inicial é Santo Eustáquio. Santo Eustáquio nasceu na França no final do século I e início do século II. Tornou-se monge e dirigiu escolas monásticas devido a sua inteligência. Santo Eustáquio, pela graça de Deus, tinha capacidade de realizar milagres. Certa vez foi chamado para resolver um problema de uma família nobre. Uma filha queria se consagrar a Deus, mas seu pai havia combinado seu casamento. Eustáquio chamou a atenção do pai, que ficou constrangido, mas tempos depois voltou a insistir no casamento da filha. Ela, então, ficou muito doente e o pai muito preocupado. Santo Eustáquio foi até o palácio e disse para o pai da moça que ela estava doente porque... Ele, no seu coração, não estava dando a liberdade para ela se consagrar a Deus como queria. Quando o pai prometeu que a deixaria escolher, a filha começou a melhorar e sarou. No silêncio do mosteiro, Eustáquio viveu uma inteira contemplação a Deus. Muito inteligente, ele queria que o ensino das escolas respondesse aos ensinamentos da doutrina católica. Ele repudiava a mentira e a hipocrisia, chamando a atenção das pessoas para uma vida baseada na verdade. Ainda hoje, Santo Eustáquio é muito venerado na França. Outros santos são segundo. Grande parte das notícias sobre São Segundo são lendárias. Fala-se de uma igreja dedicada a ele na metade do século IX. Uma lenda narra que São Segundo era de família nobre. Ele admirava o heroísmo dos mártires cristãos e visitava-os no cárcere, na cidade de Aste. São Calógero teria lhe falado sobre a mensagem cristã. Algum tempo depois, Segundo, que era amigo de Saprício, prefeito da cidade, foi com ele à Tortona. Ali encontrava-se em andamento o processo de canonização de Marciano, história que fez, segundo, dar um passo decisivo na sua conversão, que se completaria por ocasião de uma viagem a Milão. Lá encontrou Santos Faustino e Jovita no cárcere. Diz a lenda que um anjo de Deus o levou até a prisão, onde recebeu o batismo. A água teria vindo de uma nuvem e logo após veio uma pomba trazer-lhes a comunhão. Faustino deu as sagradas espécies a Segundo, para as levar ao prisioneiro São Marciano. Saprício descobriu a conversão do amigo e procurou, por todos os meios, fazê-lo voltar atrás. Não conseguindo, torturou, Segundo, e mandou a decapitação, executada em 30 de março do ano 119, início da era cristã. São Segundo é muito popular na Itália, padroeiro de Aste e Ventimilia. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia. É do aramaico, dialeto de Jesus, e o significado é o mesmo, tanto na pronúncia católica como protestante. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final, o fim da história, a parousia, o julgamento de toda a humanidade, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse julgamento. Quem fez o bem, vai para o céu, quem fez o mal, vai para o inferno. Mas, nesta passagem provisória, transitória aqui pela terra, temos a oportunidade de pedir perdão pelo mal que fizemos. Senhor, perdão pelos meus pecados, que acontecem a cada átimo de segundo. Pecados da omissão, dos pensamentos, dos atos, das palavras. Perdão, Senhor. É para você que acessa o canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel, Maciel, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com, Instagram, pauloroberto maciel 6 barra. Shalom!